O ministro Lewandowski tomou uma decisão muito importante que é fruto da luta do povo, da luta dos servidores públicos que merecem respeito e modéstia à parte da luta do PSOL que entrou com uma ação de constitucionalidade e teve decisão favorável contrária, medida provisória 805, que além de não respeitar os acordos, inclusive com suporte legal aprovado por nós, de reajuste dos servidores públicos, ainda impôs aumentos de 11% para 14% e aumentos progressivos no desconto da Previdência. Então, viva a Justiça que o Pleno do Supremo consolide essa decisão a favor dos serviços públicos de qualidade. São direitos do nosso povo e dos servidores, porque se os servidores qualificados não há serviço público em favor do povo. Obrigado.